E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite, moçada, esse vídeo ajuda vocês a ganhar bastante XP, não se esqueça de deixar o like e também me apoiar na loja de itens, eu preciso muito do apoio de vocês, só tenho a agradecer a todo mundo que me apoia, tag Coyote SP, isso faz uma diferença tremenda pra mim. Vocês sabem que eu trago vários mapas do criativo pra vocês ganharem XP e vim trazer mais um mapa top pra vocês ganharem XP, AFK e com botões, tá? Esses mapas não dão banho, então pode ficar sossegado pra fazer à vontade aí até você atingir o limite de XP por dia. Então vamos aqui em alterar, tá? E vamos aqui pôr o código da ilha que eu vou deixar no comentário fixado, é Ilha Nova, tá? Essa ilha eu nunca trouxe pro canal, então tá bem top aí os botões pra você ganhar bastante XP. Vamos clicar aqui em jogar, se tiver público aqui você põe privado pra você entrar sozinho. Então estamos aqui no mapa, vamos clicar aqui já pra começar, pra gente não ficar esperando. E assim que você entrar é muito importante você vir aqui ó e põe a tag aí Coyote SP, você vai ganhar mais XP e vai tá ajudando o canal, beleza? Assim que sair o confete você já vai tá ajudando o canal, pode ver que assim que nós entramos já ganhamos um pouco de XP e todos os mapas eu mando vocês aguardar 10 minutos, e esse mapa a gente vai aguardar 10 minutos pra gente começar a fazer aí os botões, beleza? Assim que dá os 10 minutos eu volto aqui e mostro pra vocês todos os botões aí e primeiramente vou mostrar pra vocês o botão AFK pra vocês começarem a ganhar XP desde o início. Então acabou de dar os 10 minutos aí, já vamos aí para o mapa, tá bom? Vamos para o mapa, deixa eu só catar uma arma pra gente aí, vai que a gente vai precisar utilizar ela aqui, mas se você não quiser catar é só você já sair pra gente já fazer o primeiro botão. Primeiro local que a gente vai já sai de frente, tá? Tem essa cabine telefônica, você vai vir aqui do lado dela aqui ó e construir aqui ó, é, 3 solo tá? 1, 2, 3 e depois mais 3 rampas, tá bom? Agora você vai construir 3 rampas, 1, 2, 3 e outro solo. E aqui nesse canto, deixa eu ver se nesse cantinho aqui, aqui ó, aqui nesse canto você vai encontrar esses botões aqui ó, se tá com ponta de interrogação, é só você interagir, que você vai ser redirecionado pra essa área, tá bom? E aqui é onde que a gente vai conseguir pegar o botão AFK, você vai vir onde tá essa parte aí dessa skin verde, eu não sei o nome dela, que você já vai encontrar ali atrás, é o primeiro botão aí que nós vamos ganhar XP AFK. Então vamos subir ali em cima, aqui ó, já vamos aqui pro segundo andar, aqui nessa parte você vai subir aqui ó, e aqui já tá o botão, é só você interagir pra você já conseguir ganhar XP, beleza? Então já vai começar a dar XP, tá? Ele não dá muito, dá 5 em 5, tá? Pra mim tá dando isso por aí, você pode dizer que dê demais, mas ele vai dar XP enquanto você estiver no mapa fazendo os outros botões. Então é bom você pegar ele no começo, pra você já ganhar bastante XP com ele, até vocês fazerem os próximos botões. Voltamos aqui pra área aqui de início. Então voltamos pra cá, onde a gente começou, então vamos aqui ó, no outro lado, tá? Do lado esquerdo, construir até a gente chegar lá em cima, tá bom? Vamos ter que chegar lá em cima agora, lá naquela parte que a gente vai encontrar um sofá pra gente conseguir o próximo botão aí, pra gente ganhar mais XP com esse mapa. Então vamos chegar ali, deixa eu subir mais um pouquinho. Pra gente já chegar mais próximo. Opa, já ganhou um XPzinho aqui a mais aí. Aí a gente vai chegar aqui, onde tá esse sofá, é só você pular aqui em cima, tá? Em cima dele. Pula aqui nessa parte, deixa eu subir aqui no cantinho. Aí, deixa eu ver se aqui já dá pra ir. E você só mirar pra cima, perto do sol. Solta aqui, você vira um pouquinho pro lado direito dele, que você já vai encontrar o botão. E é só você interagir pra você ganhar mais um pouco de XP. Vamos ver a quantia que vai dar de XP. Aí já começamos a ganhar aí o XP, tá? Pelo jeito aí vai dar uma quantia boa. Deu seis mil e pouco. E mais aí, mil oitocentos. Deu quase dez mil de XP. Então, vamos pular aqui pra gente reiniciar lá do começo. Opa! A gente voltou aqui onde nós estava. Então, vamos voltar aqui para o local onde a gente faz os botões. E vamos para o local aqui, ó. Que fica ali perto daquela... Acho que é a estátua do Peixoto Congelado. A gente tem que ir pra lá agora. Pra gente conseguir pegar aí o próximo botão. Então, é só você chegar até lá. Que a gente vai subir uma rampa ali. Pra gente chegar naquele cubo de gelo lá. Pra gente conseguir mais uma quantia de XP, tá? Se esse mapa estiver te ajudando, não se esqueça de deixar o like. Se inscreva no canal, tá? Pra fortalecer aí. Se eu tenho a agradecer a todo mundo. Se inscreve no canal. Vocês são top, tá? Vocês ajudam bastante o canal se inscrevendo. E também me apoiando na loja de itens, tá? Aqui é muito importante. Você faz uma rampa um pouquinho mais alta. Que você vai ter que ficar na metade do cubo. Então, é só você fazer dessa maneira. E pôr uma rampinha a mais. Que você já vai ficar na metade dele. Opa! Ela ganhou um pouquinho de XP aqui. Eu nem vi a quantia. Mas ela ganhou um pouquinho de XP. Não sei se bugou aqui. Mas está ganhando XP a ficar. Mas está aparecendo muito rápido. Aí você vem aqui, ó. Até perto dele. Pode ver que estamos na metade do cubo, tá? Aí aqui você vai construir duas amplas. Uma. Duas. Assim que você construir a segunda. Você vai pôr um solo. E vai vir aqui nessa parte, tá bom? Cuidar para não cair para lá. Opa! Já estou quase caindo. Opa! Pensei que ia cair. Então, é só você dar um pulinho para você não cair. E virar para cá, ó. Que você já vai encontrar o próximo botão. Para você ganhar mais uma quantia de XP. Vamos ver quanto XP vai dar. Voltamos aqui para a parte aí. Para ver a quantia de XP que a gente vai ganhar. Então, já ganhamos aí. Mais de 10 mil. 12 mil. Aí, 12 mil e pouco de XP, beleza? Já subimos até o nível do passe de batalha. Próximo botão. A gente vai para aquela parte lá, ó. Tá? Se você quiser pegar isso daqui de velocidade, ó. Ele ajuda você a ir mais rápido, tá? Ou você quiser usar a Glepper aí. Fica a critério de vocês também usar ela. Também ela te joga um pouquinho mais para frente. E você consegue chegar lá mais rápido também. Então, vamos chegar nessa área. E aqui a gente vai para o próximo botão. Para a gente ganhar mais uma quantia de XP. Além de você vir ali que nem eu mostrei. Você vem aqui, ó. E aqui nesse cantinho a gente vai encontrar o próximo botão. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui para vocês. Aqui, ó. Só você interagir aí. Que você ganha mais uma quantia de XP, tá? Pode ver aí que já ganhamos aí 8 mil e pouco. Vamos ganhar mais aí. Então, só nessa brincadeira já deu quase 20 mil de XP só com esse botão. Vamos para o próximo botão. A gente vai aqui de onde a gente surgiu, tá? Vamos construir nessa parte, ó. Bem aqui, ó. Você vai pegar esse negócio de dar velocidade e construir aqui. Para a gente chegar lá, ó. Aí você vai subir até lá em cima. Onde a gente vai chegar no local aí. Para a gente ganhar o mais XP com botões, tá bom? Então, vamos subindo. Se você subir aqui. Vamos ver se nós já estamos em uma altura boa. Mais um. Aqui, ó. Você vai subir até ali onde está aquela flor, tá? Você vai ter que ficar um nível maior que a flor. Pode ver que nós estamos em um nível acima dela aqui. Então, você constrói aqui. Mais um aqui. E aqui a gente vai encontrar o botão. É só você dar uma olhada para cima aqui. Vamos ver se eu já encontro. Deixa eu ver se eu vou... Aqui, ó. Então, vem para trás um pouquinho. É só você vir para trás um pouquinho que você já acha o botão aí. Beleza? Então, você dá uma afastada, tá? Assim que você construir a outra. Para você conseguir aí encontrar o botão e ganhar a quantidade de XP. Ganhar mais 6.700 com esse botão aí. Está bem top esse mapa, tá? Esse mapa está novo. Então, assim que você ver o vídeo, já faz os botões, tá? Para você ganhar o máximo de XP. Agora, vamos para onde a gente foi ali, tá? Naquela parte. Que a gente vai subir em cima de onde que a gente nasce. Para a gente conseguir pegar mais um botão de XP, ó. Então, é só você catar aqui esse negócio da velocidade. Subir até uma altura aqui que você vê que você já vai poder ficar ali em cima. Para você poder ir nos botões. Então, chegamos aqui. Vamos construir até lá. Aqui tem essa estátua do quebra-nozes, né? Acho que assim que se fala. Você vai subir aqui em cima e vai para outra estátua, tá? Essa estátua aqui. Assim que você chegar aqui, é só você subir na cabeça dele. Opa! Quase que eu caí. E você já vai encontrar o botão, ó. É só você aí... Opa! Parece que esse botão aqui não está mais dando XP. Opa! Está dando sim. Eu apertei duas vezes. Aí, deu certo. Então, você aperta duas vezes. Se uma vez só não contar, você aperta mais uma vez aí que você vai ganhar. E, ó. Esse daqui está bom. Deu 12 mil de XP. Então, é bom você catar ele. Já deu mais um pouquinho de XP. Vai dar mais de 20 mil de XP esse botão. Então, se você tenta duas vezes... Olha aí, ó. Deu mais de 20 mil de XP. Então, você tenta duas vezes. A primeira eu interagi e não deu certo. Mas, na segunda, já contou. E agora, para finalizar, para você ganhar mais XP a ficar. Vamos aqui, ó. No Inglow. Aqui, ó. Está escrito para você entrar aqui, ó. Então, é só você entrar nesse portal. Assim que você for entrar aqui, você é redirecionado para cá. E aqui tem três opções para você ganhar XP. É você eliminando aí o boot. Tá? Que você ganha uma continha mais de XP. Olha. Aparece da hora. Então, é só você catar uma arma. E ficar aqui atirando, se você quiser. E aqui também, com esse botão. É só você interagir com ele aí, ó. A gente já ganhou aí. Já foi mais para 3 mil de XP. E aqui na piscina pool, você vai ganhar XP. A FK vai acelerar mais o seu XP. Então, esse é o vídeo de hoje, moçada. Tem botões novos. Quer dizer, o mapa é novo. Tem botões aí a monte para vocês pegarem. E também tem botão a FK, que muita gente gosta aí. Poder ganhar XP parado. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, não se esqueça de deixar o like. Se inscreva no canal. E um forte abraço. E fica com Deus. E um forte abraço.